Dadinho Acabou-se o seu heroísmo, a luta e sua bravura Hoje resta um pesadelo e só uma casa escura E no peito uma dor bem forte e uma cruz que lembra a morte Em cima da sepultor Quando o dadinho se acabou, foi choro e prantos no chão Que o seu cavalo de campo desprezou água e ração Passou dias se ultimando e cavou o chão relinchando Com saudades do patrão Passou dias isolado no mais cruel abandono Foi comer, não teve fome, foi dormir, não teve sonho Foi triste a sua agonia Que se falasse dizia Eu quero ver o meu dom Galego, seu irmão querido A saudade não resiste Quando entra no matadouro Que as matanças assiste Chora num canto sozinho Dizendo aqui sem dadinho Parece um fantasma tri Sua filha chegando em casa Lembra seu papai querido Olha pra foto do pai E sente o peito ferido Pra o retrato dar a cena Se a morte com esse veneno O senhor não tinha morrido Nelson, seu irmão querido Não sente mais alegria Lembrando o irmão amado Toda noite, todo dia Seu peito não se controla Se a morte com esse bola Meu irmão nunca morria Um dia depois da morte Foi pra baixo do chão frio Conduzido em um caixão Cumprido como um navio Tiraram do negrotério E levaram pra o semifério Lugar triston e vazio Mas a vida é assim mesmo E deixa a gente sem ter rumo Que a morte é bruta e malvada E nos deixa fora do brumo Chora a filha e a esposa E a morte faz cada coisa Que eu morro e não me acostumo Quando se acaba um vaqueiro O povo fica abismado Arrudeando o caixão Chorando e desesperado Quem morre já vai partindo E quem fica chora sentindo A dor do parente amar Morre um homem Fica o nome E o corpo, o povo conduz A matéria, a terra come Vem o cupim, dói a cruz Mas no céu tem um arquivo Que o nome fica no livro E vai prestar contar Jesus Dadinho acabou-se cedo Porque alguém o matou O imperador do gado Muitas saudades deixou Só resta a casa e o vulto E o nordeste mudou luto Quando o dadinho se acabou Os pássaros cantaram tristes Nas florestas sombreadas O sorriso que era doce O sorriso que era doce Tornou-se lágrimas salgadas Porque não há quem suporte Quando anunciaram a morte Do grande herói das boiadas Seu vaqueiro chorou muito Como se fosse o seu filho A família chora triste E do rosto perdeu o brilho Lembrando esse herói do gado Mundaú chora enlutado Perdeu o heraldo Seu gado triste berrava Como quem sente revolta Seu cavalo relixava Querendo fazer escolta E o seu cachorro latia Que se falasse dizia Traga meu dono De volta Seu touro bravo esturrava Cavando com força a terra A bezerrama berrava Subindo e descendo serra Que quem olhava entendeu Já que o meu dono morreu Na fazenda vai ter guerra Toda sexta logo cedo Dadinho vinha chegando Chamando a guia do gado E os vaqueiros aboiando Trazendo no vilha e touro Entrava no matadouro E o gado lhe acompanhando Na hora da serpultura Foi demais a aflição Muitos vaqueiros a cavalo Acompanhavam o caixão Chorava gente demais E até os próprios animais Jogavam terra com as mãos Quando baixar o caixão Sua filha quase cai Sua mãe lhe segurando E puxando ela pra trás E ela na agonia Chorando muito dizia Deixa eu ficar com meu pai Santana do mundo a um Perdeu um pouco da paz Tiraram a vida do homem Mas não tiraram o cartaz Morreu um vaqueiro ativo Partiu do mundo dos rios E pra terra não volta mais Morte malvada Para nós Amém